Você, Cristiano Beraldo, que movimento é esse? Não dá pra apostar que é um movimento relativamente arriscado? Porque, ok, você olha pros jovens, mas os mais velhos, os mais tradicionais, os religiosos. O que é preciso dizer pra nossa audiência em relação a esse movimento da campanha de Joe Biden? Beneto, pra ser sincero, eu vejo esse tipo de manifestação do Joe Biden, não só essa e várias outras, e eu tenho nojo, sabe por quê? Quando ele era vice-presidente da República, numa Páscoa, aí eu posso estar errando a data, mas acho que foi lá pra 2013, mais ou menos, eu morava na Flórida, e no domingo de Páscoa fui à missa. E na fileira à minha frente, a igreja não era muito grande, estava lá Joe Biden, comprometido, rezando, com todo o seu staff de segurança, enfim, foi lá, recebeu o sacramento e tal, e eu tive por ele um respeito de vê-lo como uma pessoa de fé. Depois vi, por ocasiões, ele dando manifestações na quarta-feira de cinzas, com a sua testa marcada, mostrando ser uma pessoa realmente conectada com a fé. E agora, no exercício da presidência da República, da nação ainda mais poderosa do mundo, ele se transforma num personagem medíocre, ridículo, que faz qualquer negócio para proteger os maus feitos do seu filho e para garantir, ou tentar garantir, a sua reeleição. Joe Biden, pra mim, precisa ser ejetado da presidência da República, e essa data está chegando. Eu digo, já falo isso há muito tempo, ele não será candidato à reeleição, porque ele sequer tem condições físicas de sê-lo. Mas enquanto está ocupando esse espaço, fica fazendo esses absurdos. Então, registro aqui o meu mais profundo, sincero repúdio a tudo que Joe Biden representa.